Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gleice, eu tenho 26 anos, eu sou casada, tenho uma filha também e também eu trabalho fora. Estou me apresentando para vocês, como é a primeira vez que eu estou aparecendo aqui no canal do YouTube, então, me apresentar para vocês saberem quem eu sou, de onde tudo certinho. Gente, eu quero falar para vocês sobre o curso Fábrica de Riquezas, tá bom? Eu comecei fazendo esse curso no dia 14 de fevereiro, eu lembro até a hora que eu comprei o curso, foi em 4h48, se eu não me engano. Então, assim, gente, o curso, ele transformou a minha vida, né, de verdade. O João Marcos, ele é um dos maiores professores de marketing digital da América Latina. Então, assim, eu sempre tive vontade de trabalhar com a internet e nunca tinha tido oportunidade ainda, e quando eu quis começar, eu pesquisei bastante sobre isso, procurei entender como funcionava tudo, né, e falei, então, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um treinamento, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que saber o que você está fazendo, né, para quem vai trabalhar fora, quem tem uma profissão. Todo mundo estudou, fez uma faculdade, você precisa saber o que você vai fazer. Quando você vai se apresentar, fazer uma entrevista em algum lugar, as pessoas perguntam, o que você tem de estudo? O que você sabe? Você já trabalhou com o quê? Você já tem alguma experiência? Então, assim, não adianta tudo que você vai fazer, não adianta você começar do nada e ir no escuro, assim, e ir vendo o vídeo aqui e ali e achar que vai dar tudo certo. Uma coisa também que quero deixar para vocês aqui de alerta é que várias pessoas, né, tem muita gente maldosa nesse mundo, então, assim, muitas pessoas já vêm falar para mim, ah, eu já sofri muito golpe de alguém vir vender curso, falar, ah, é um curso bom, é curso tal, e depois que compra não tem curso nenhum, é tudo encanação. Então, eu sei que existe essas coisas, né, porque tem muita coisa ruim nesse mundo, mas eu vou deixar o link oficial do curso aqui para vocês, tá, do mini curso gratuito e o link da página de vendas também, tá bom, oficial de verdade para vocês, tá. Vou deixar também meu WhatsApp disponível aqui para quem precisar tirar dúvidas, quiser conversar, entender como foi meu processo, como que eu comecei, como que deu tudo, né, até hoje. Então, gente, quero falar para vocês sobre o curso, tá. O curso, ele tem sete dias de garantia para você. Você compra ele, mas dentro desses sete dias você tem que fazer o curso, você tem que provar que você não gostou, que você fez tudo o que ele ensina e não deu certo para você, coisa que é muito difícil de acontecer, a não ser que você deixa rodando lá e vai fazer serviço e não presta atenção, não anota, não faz nada. Então, assim, quem tem vontade, né, gente, consegue. Eu falo que eu trabalho fora, eu sou casada, eu tenho um monte de compromissos e mesmo assim eu consegui fazer esse curso no meu tempo livre, assim, quando eu não estava trabalhando na hora de almoço, eu ficava vendo o curso, anotava as coisas que eu queria e fui colocando as estratégias, colocando em prática muitas perguntas que tem de quem está começando. Tá, como foi a sua primeira venda? Como você conseguiu fazer isso? Eu quero deixar, vou fazer outro vídeo, tá, só explicando como foi minha primeira venda, para não ficar muito extenso esse daqui, porque esse aqui o objetivo é falar o que é o curso Fábrica de Riquezas e o que é que tem dentro do curso, tá bom? Mas eu vou fazer um outro vídeo e vou deixar aqui para vocês também contando como foi minha primeira venda, para quem foi, como que foi, tudo certinho, tá? Então, dentro do curso, né, você tem sete dias para você estar fazendo e caso você não ver resultados, eles devolvem todo o seu dinheiro. Isso é real, tá? Porque já aconteceu isso comigo de uma pessoa comprar, mas ela já comprou falando, ah, mas eu acho que eu não vou gostar, se eu não gostar, eu devolvo meu dinheiro. Então, eu tenho certeza que ela nem colocou em prática, ela não fez nada e mesmo assim devolveram o dinheiro nela, tá? Ela pediu reembolso na mesma semana que ela comprou, não deu sete dias, tá? E eu tenho certeza que ela não colocou nada em prática do que ensina no curso, ela só comprou mesmo, eu acredito, por curiosidade e, enfim, tá? Foi uma única pessoa também que isso aconteceu. As estratégias do curso que você vai aprender, você não vai precisar, caso, ah, gente, eu não consigo porque eu não quero aparecer, ah, eu tenho vergonha, ah, minha família vai saber, ah, meus amigos vão rir de mim. Dentro do curso tem todas as estratégias de venda, você vai aprender a vender sem precisar você aparecer, você vai aprender a vender, você vai aprender a conversar com as pessoas, né, de uma maneira humanizada, não só querendo empurrar alguma coisa nela, ah, compra isso daqui porque vai ser bom, ah, tipo, sabe, você conversa com a pessoa de uma maneira normal, como se você tá ensinando pra pessoa, você quer ensinar algo bom pra ela, você não quer só o dinheiro dela, entende o que eu quero dizer? Então, assim, o curso, ele, desde o começo, o João Marcos fala, seja uma pessoa humanizada, não tenta imitar outras pessoas, porque é feio, copiar, é, ah, eu vou fazer isso daqui, porque tal pessoa tá fazendo. Você pegar um, modelar uma pessoa, pegar ideias, e criar o seu, é uma coisa, agora você querer ser a outra, é diferente, né, você já tá imitando, você já tá copiando, fica feio. Então, o que tem no curso, ele ensina isso também pra você, ele te dá uma lição de vida, tá? Eu tô olhando aqui pra baixo, porque eu anotei tudo que eu quero falar pra vocês, tá bom, gente? Pra não ficar com dúvidas, pra não ficar um vídeo também muito longo, e muito chato, muito cansativo. É, você só precisa conter o quê? Ai, mas eu não sei, eu só tenho meu celular aqui. Pronto, é isso que você precisa, tá? Você vai precisar do quê? Do seu celular, de uma internet. Primeiro passo. Tem isso daí? Ok. Você não vai precisar lá em cima, pra você começar. Não. Começa de baixo, começa com o que você tem, tá bom? Eu mesma tô gravando esse vídeo com o meu celular, porque eu ainda não tenho uma câmera, né, vocês estão vendo a qualidade do vídeo, não tá boa, pelo menos o conteúdo, eu acredito que sim, né? Então, gente, o que eu achei muito interessante quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, meu Deus, agora é eu. Agora é eu e eu. Mas não, tinha uma pessoa que me ofereceu o curso, né, a Carol, eu até admiro ela muito, então, assim, tudo que eu falava, ai, Carol, não sei tal coisa, ela me ajudava, me incentivava, e é o que eu também faço hoje, tá? Todo mundo que tem um rapaz mesmo, semana passada, que comprou o curso, e até hoje ele me manda mensagem pra tirar dúvidas, eu respondo todo mundo de maneira humanizada, gente, não com aquele robô, com aquele mil e uma mensagem, não, eu converso com um por um, entendo a pessoa, entendo o lado da pessoa, entendo tudo, e o que eu quero falar pra vocês aqui, gente, não é um bicho de sete cabeças, como todo mundo fala marketing digital, fala, não, gente, não é um bicho de sete cabeças, tá? você vai ter todo o passo a passo, ele dá um script pronto pra você, é, só copiar e colar, claro que é interessante você colocar um pouquinho de você em cada mensagem, você escrever, é, como você mesmo falaria pra pessoa, é claro que aquele script é só pra você ter uma ideia, de como você vai falar e tal, né, muitas pessoas usam tudo que tá do jeito que ele entrega ali, mas eu, eu editei, eu gosto de deixar da maneira que eu falaria com as pessoas do meu jeito mesmo, tá bom? É, o que eu achei importante também, porque muita gente paga caríssimo, e só pra aprender Facebook Ads, só pra aprender o Google Ads, como você faz na prática, como você cria um anúncio, muitas pessoas não sabem, claro, eu também não sabia antes, e hoje eu sei, até já veio gente atrás de mim pra me ensinar como criar uma página no Facebook, como criar um anúncio, então, vale muito a pena esse curso, não é só pra você trabalhar só no marketing, ele te ensina muitas outras coisas também, minha filha tá brincando aqui atrás, é, então assim, gente, vale muito a pena fazer o curso, é claro que se você quiser fazer o curso, e não trabalhar nessa área, como afiliado, você pode trabalhar com o que você já faz, ele te ensina, você melhorar o que você já faz, o que você já é, então, o que eu tenho pra falar pra vocês é isso, cuidado com quem oferece cursos, né, por aí, e não tem uma verdade, você não sentir verdade na pessoa, é, procura saber mais sobre aquela pessoa, procura saber mais sobre o curso, porque eu já vi vários vídeos aqui no YouTube detonando fábrica, e gente, é, é claro que muita gente que coloca assim, ai, não vale nada, com certeza não fez certo o que deveria ter feito, né, é, é claro que eu não tive aquele mil resultados, aquele, como que fala, extraordinário assim ainda, porque gente, eu trabalho fora, eu tenho uma filha, eu tô dono de casa, então, o que que eu tô fazendo no momento, eu tô tendo renda extra, tá, que ainda não é a minha renda principal, meu foco é esse, fazer a minha renda principal, porém, ainda não tô vivendo só do marketing, mas já me ajudou demais, tá, eu já tive resultados, eu já vendi muito cursos, eu já vendi muitas outras coisas, eu já aprendi muito com isso, já cresceu assim, a minha forma de pensar, o meu profissionalismo, aumentou muito, depois que eu fiz esse curso, até no meu trabalho, né, me ajudou demais, já também, então, assim, o curso também, ele tem um suporte, excelente, que você manda mensagem, eles te respondem menos de um minuto, pra vocês terem ideia, então, eu, eu, graças a Deus, quase não precisei do suporte, porque eu prestava muita atenção nas aulas, e tudo eu ia fazendo, conforme eu ia vendo, as aulas ali no curso, e, mas quando eu precisei, quando eu mandei lá no suporte, em menos de um minuto, eles me responderam, me pede tudo certinho, nome, e-mail, e, ó, é um atendimento excelente, tá, e sem contar também, né, tem um grupo no Telegram, que todos os outros alunos estão lá, e todo mundo fala, o que que tá fazendo, é, qual que, o que que tá mais dando resultado, o que que não tá, cada um coloca a sua ideia ali, fala as suas conquistas, né, é, suas alegrias ali, ai, conquistei isso, ai, consegui fazer isso, coloca ali, então, assim, é uma coisa, você tá, um apoio que você tem, muito grande, além do curso, te ensinar uma coisa, como se fosse uma faculdade, esse curso, porque, ele é excelente, ele tem mais de 100 aulas, eu mesmo fiz ele, com, acho que 15 dias, porque, só usava meu tempo livre, e mesmo assim, quando eu tinha o tempo livre, eu ficava ali, ó, fazendo, e anotando, tudo que eu queria saber, então, gente, é como se fosse uma faculdade mesmo, esse curso, tá, e, vale a pena, se você tá aqui, perdida, e, ai, o que que eu faço da minha vida, você chegou nesse vídeo, presta bastante atenção, em tudo que eu falei aqui, se tiver interesse também, em fazer o curso, me chama aqui no WhatsApp, vou deixar aqui embaixo pra você, que eu te explico melhor também, como funciona, procuro saber o que, que você já faz, a gente conversa, a gente se entende, tá, é, eu gostaria mesmo, só fiz esse vídeo, já tá bem longo, é, só era pra falar mesmo, sobre o curso, tá, muitas pessoas, antes de comprar alguma coisa, vem pesquisar no YouTube, vai pesquisar no Google, é, o que que é, como é, se alguém já fez, então, aqui tá, o meu feedback, pra vocês, tá bom, espero que vocês tenham gostado, tá bom, e é, um beijo, até mais, e já já eu coloco, outro vídeo, contando, como foi a minha primeira venda, tá bom?